A sua alma tem a habilidade de tocar nas coisas eternas. Se ela estiver ligada ao Espírito de Deus. Veja bem, há religiões orientais, como por exemplo as iogas e coisas assim, que têm transformado a alma em um instrumento de perfeição, que eles conseguem deitar uma cama de pregos com um monte de peso no estômago. Já vi histórias de alguns que foram enterrados por três dias no chão. Podem fazer coisas impressionantes com o poder da alma. Mas uma alma que não está ligada ao Espírito de vida terá problemas eternos. Muitos homens que tinham almas tremendas e não reconheceram a Deus morreram loucos. Deus te dá habilidades incríveis na sua alma. Você é capaz de ter ideias e pensamentos maravilhosos. Você pode fazer muitas coisas com sua alma. Mas ela tem um limite de tempo, ela tem um tempo limitado na Terra. E uma vez que você utiliza toda a energia da sua alma, você morrerá. E todas as vezes que Deus tentou te alcançar serão registradas na sua alma por toda a eternidade. A sua alma tem inteligência após a morte. A Bíblia diz que você se lembrará. David fala em Salmos antes de Deus. Você se lembrará dos tempos em que vim até você e você me rejeitou. E esse será o seu inferno onde você será perseguido. Só para você ver que o que eu estou falando é real, abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus. Capítulo 10, Mateus 10, Mateus 10, 28. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, temam aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo. No inferno. Mateus 10, 28. Sua alma é o registro eterno do que você fez. E esse registro eterno testemunhar a favor de você ou contra você. Você sabe que Deus é o autor de todo o Espírito, não sabe? Você sabe que Deus é o autor de todo o Espírito, não sabe? Vamos olhar alguns versículos em números. Lá atrás, números. Eu esqueço que vocês são possíveis. Onde foi parar? Números 16 Números 16, 22 Números 16, 22 Trouxeram-se com o rosto em terra e disseram Ó Deus, Deus que a todos havia Ficará expirado contra toda a comunidade Quando um só homem pecou E no capítulo 27, versículo 16 Números 27, 16 Que o Senhor, o Deus que a todos da vida Designe um homem como líder desta comunidade Números 27, 16 E no capítulo 12 Hebreus 12 Hebreus 12, 9 Além disso, tinha os pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos Para assim vivermos Então sabemos que Deus é o Pai de todos os Espíritos E sabemos que quando você morrer, o seu Espírito deixará você e voltará para o Pai de todos os Espíritos O problema é O problema é, será que Ele vai junto com sua alma Para o céu, para o Pai? Nossa responsabilidade é treinar nossa alma para que ela pense como Cristo Apenas vir a Jesus Apenas vir a Jesus é uma coisa Mas transformar a sua maneira de pensar é completamente diferente Por isso temos que ter um fundamento sólido Temos que saber que sabemos que Cristo Quando Jesus pergunta aos discípulos Quem os homens dizem que sou? Você se lembra da conversa de Pedro? Vamos lá rapidinho Mateus 16, 16 Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo E Jesus respondeu, bendito és Simão, Bajonas Porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue Mas por o meu Pai que está nos céus Se carne e sangue não revelaram a Ele Você poderia dizer que a água e o Espírito revelaram a Ele? Essa foi a revelação que falamos no início Você vê, sem a revelação de Cristo Você não pode entrar no Reino de Deus Porque a presença do Espírito está realmente pagando sobre este lugar Eu aprecio muito a sua paciência com a diferença das línguas Mas o que Pedro recebeu do mundo espiritual Está disponível para cada um de nós A revelação de Cristo é necessária para você entrar no Reino de Deus Jesus will quicken your heart Jesus will quicken your heart when you say, Lord, I want you He said, the Bible says, anyone who calls upon me, I will come to them Oh, yeah, oh, yeah Peter heard the Spirit tell him in his spirit who Jesus was Pedro ouviu no seu espírito, o Espírito dizer quem ele era Jesus, Peter didn't hear a preacher preach to him Pedro não ouviu um pregador He had been around Jesus and saw the miracles Ele esteve sempre perto de Jesus, viu os milagres He had understood that there is something about this man that we have left everything for He had understood that there is something about this man that we have left everything for That makes us know this is for Christ But his response showed something to Jesus That Peter, who was not a prophet He heard the spirit realm And a few verses later He totally left the spirit realm Totally left the spirit realm And Jesus had to rebuke him for allowing Satan to speak to him So it's not once saved and always saved, is it? Então não é uma vez salvo, sempre salvo, é? É um contender por aquela pérola de grande feio É uma constante busca, uma perseverança Por aquilo que você tem hoje O desejo hoje Portanto Gênesis Portanto Gênesis Em versículo 3, Jesus said Let there be light and there was light Versículo 3 As a luz e houve luz Versículo 6 Depois de ele separar a luz em dia e trevas, noite Você vê, em versículo 4 Deus fez com que a terra houvesse na terra a luz e as trevas E ele chamou então E ele chamou a luz dia e as trevas noite Mas em versículo 6 ele disse Let the firmament in the midst of the waters Let it be divided from the waters And as the waters Mas no 6 ele diz Haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas O firmamento e as águas são feitos quase da mesma coisa, do mesmo material É água 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 Você vê como Jesus está envolvido em tudo Em tudo, desde o princípio e em toda a Bíblia Did God made the firmament and divide the waters Which were under the firmament From the waters which were above the firmament And it was so Certo Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo Do firmamento das águas que ficaram por cima E assim foi And then look at verse 9 Let the waters under the heavens be gathered together in one place And let the dry land appear And it was so Ajunta em si não só lugar as águas que estão debaixo do céu E apareça a parte seca Everything was in the water Tudo estava na água And when the land appeared And when the land appeared It had been immersed in the water Ela havia sido imersa na água Did you ever wonder where seeds came from? Você já pensou de onde vem as sementes? Já imaginou? They came from the dry ground here Vieram da terra seca aqui They had the DNA of Jesus in every semente Mas tinha o DNA de Jesus em cada semente The Bible says We plant a seed But we don't know what happens after that A Bíblia diz Nós plantamos uma semente Mas não sabemos o que acontece depois Deus sabe o que acontece depois Deus sabe o que acontece depois Deus é o que colocou as sementes na terra Antes dela ser mesmo formada E quando Ele formou o homem do pó da terra E quando Ele formou o homem do pó da terra Imagina só Adivinha só Ele estava criando Jesus Ele estava criando Jesus O Filho do Deus vivo E quando Ele soprou sobre Ele Ele se tornou uma alma vivente Ele era tanto macho e fêmea Ele era tanto macho e fêmea E a semente da mulher está na mulher e no homem Jesus e Deus teriam filhos de Deus por toda a terra A semente já estava em âmbito O plano já estava em movimento O plano perfeito E adivinha só Será assim novamente A noiva perfeita estará nele Dentro dele The same way She was in the first Adam We have to be in Christ The true bride has to return back to the original creation So we can bear sons to God throughout the earth Para que nós possamos gerar filhos de Deus por toda a terra So it's not the bride outside of Him Então não é a noiva que está fora dEle Our responsibility is how do we get into Him Nossa responsabilidade é descobrir como entrarmos dentro dEle How do we reach that level of in Him Spirit, soul, body, totally one with Him The same witness in heaven Has to be witnessing with us on earth The Father, the Word and the Spirit Have to witness with our spirit And our water and our flesh We're talking about an immersion here We're talking about totally being one with Him De ser totalmente um com Ele Voltando a João Voltando a João In chapter 1, verse 14 João capítulo 1, versículo 14 1, 14 It says The Word became flesh and dwelt among us And we beheld His glory The glory as of the only begotten of the Father Full of grace and truth Diz aquele que a palavra tornou-se carne E viveu entre nós Divemos a sua glória Glória como do unigênito Vindo do Pai Cheio de graça e de verdade Cheio de graça e de verdade Cheio de graça e verdade Cheio de graça e verdade Cheio de graça e verdade Aleluia Aleluia It says in verse 17 That the law was given through Moses But grace and truth came through Jesus Christ In order for us to know the truth We have to receive the grace Temos que receber a grace You don't get the truth unless you get the grace Você não receberá a verdade Se não receber a grace The more grace you receive Quanto mais graça Você recebe The more truth you receive Mais verdade receberá Mucho mais graça you give The more grace you give Mais graça recebe e mais verdade receberá. Essa é a chave para entrar em Ele. Porque se Ele está cheio de graça e de verdade, isso quer dizer que Ele pode dar graça e verdade. Nós temos ensinado que graça é uma dispensação em alguns casos. Isso é uma dispensação de graça. Não, 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 não. Isso é Jesus. Jesus é graça. Todo lugar onde Ele foi era graça. Todo lugar onde Ele foi era graça. Mas você não conhece a verdade até que você receba a graça. Então quando Jesus estava dizendo Nicodemus, Ele disse, olha, se você quiser receber o reino de Deus, e não apenas ver os sinais e maravilhas, todos os milagres, então você terá que ver o reino de Deus, e ser nascido da água e do Espírito. E muitos dos religiosos naquele momento não diziam, então vamos batizá-lo agora. Porque você acabou de confessar que Jesus é o Senhor. Ele é o Filho de Deus. E você confessou com outra voz. Você veio para a minha igreja. Então agora você precisa ser batizado. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Volta lá em Mateus, capítulo 1. Vamos lá em Mateus, capítulo 1. Vamos lá em Mateus, capítulo 3. E você verá que João de Baptista estava no deserto dizendo Repentem-vos, pois o reino de Deus está próximo. Na verdade ele estava dizendo Arrepentem-vos, pois o reino dos céus está próximo. E há uma diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus. E eu vou falar um pouquinho disso também. Mas você já pensou, por que um judeu iria ao deserto batizar? Não havia nada na lei mosaica a respeito do batismo. E o mais próximo que eles chegavam era lavar os animais a eles mesmos, os sacerdotes, mil vezes por dia. Mas o batismo é uma coisa muito diferente. Uma doutrina diferente. E ele disse No versículo 11 Ele diz Eu os batizo com água para arrepentimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que não sou digno de levar as suas sandálias. E ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E você vê, João estava fazendo o que? Ele estava fazendo o que? Ele estava fazendo o que? Ele estava fazendo o que? O que João estava fazendo? Ele estava endireitando os caminhos. Ele estava usando a água. Hoje nós já aprendemos algo a respeito da água. Você acha que talvez João tenha recebido alguma revelação de o que estava acontecendo aqui? Eu acho que sim. E no capítulo 4 de Marcos Vamos começar primeiro no capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Capítulo 2 Conforme está escrito no profeta Isaías Enviarei a tua frente o mensageiro Ele preparará o teu caminho Voz do que clama no deserto Preparai o caminho do Senhor Façam veleiras retas para ele João estava fazendo algo que foi profetizado Os profetas profetizaram que viria um Um grande profeta Alguém que libertaria o seu povo E Jesus, sabemos, tinha o seu propósito Ele veio para dizer Arrependemos, mas agora o Rei de Deus está de volta aqui à casa de Jerusalém Ele teve uma missão específica para um povo específico Porque ele veio através de uma genealogia específica Deus usou os judeus para dar a luz ao Salvador do mundo Então Jesus tinha um propósito específico E um povo específico para quem entregar essa mensagem Mas o povo específico que ele estava tentando alcançar Eles eram o seu maior inimigo Este povo para quem ele foi enviado para juntar seus pitares com uma carinha O rejeitaram Rejeitaram E ainda o rejeitam Mas João também conhecia o seu propósito O seu propósito era batizados para o arrependimento dos pecados Porque o que Jesus veio para fazer Ele disse E ele disse quando viu a Jesus Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Jesus remove o pecado do mundo Alguma dúvida de que Jesus tirou o pecado do mundo? Ele tirou o pecado do mundo para cada pessoa Para todos Mas depende de cada um de nós receber a graça e a verdade Quando eles recebem essa graça e a verdade Então há um batismo para o arrependimento dos pecados Veja bem João estava fazendo um ato profético Daquilo que viria Era um grande ato profético Cumprindo a palavra dos proféticos Seu batismo apontava o caminho para a salvação do mundo Ele endireitava os caminhos tortuosos Criados pelo pensamento tortuoso A religião havia pervertido o pensamento Eles tinham criado leis Out of laws Leis from laws Eles se tornaram um obstáculo Para que essa graça fosse recebida Suas almas se pervertidas Suas almas estavam tortas Então João veio batizar aqueles que reconheciam que eram pecadores Que reconheciam que não estavam caminhando na verdade de Deus Look at Hosea 6, 6 Abra o meio em Hosea 6, 6 I'm giving you a lot of scriptures here and I know that You're going to have to study this Estou dando bastante versículos para vocês O que vocês vão estudar Hosea 6, 6 E no versículo 6 E no versículo 6 Ele diz Pois desejo misericórdia e não sacrifício Conhecimento de Deus Em vez de holocaustos E no capítulo 9 Mateus 9 Veja o capítulo 3 O versículo 13 Mateus 9, 13 Jesus estava citando Hosea Mateus 9, 13 The tax collectors were believing Jesus And the harlots were believing Jesus But not the Pharisees So he said in verse 12 He said Those who are well have no need of a physician But those who are sick But go and learn what this means I desire mercy and not sacrifice Ele é o 12 13 Vamos aprender agora O que significa isso Desejo misericórdia e não sacrifícios Pois eu não me chamar justos Mas pecadores ao arrepentimento Quantos sabem que Jesus estava Falando diretamente aos fariseus Os fariseus achavam que estavam certos São os mesmos para quem Jesus disse Vamos procurar nessas cinturas Porque ali vocês sabem que tem salvação Eles conheciam a escritura Mas não conheciam o verbo O verbo estava diante deles E ainda não conheciam o verbo Então você pode conhecer a escritura Mas se você não conhece o verbo Então você não está dentro dele Você pode saber todos os endereços de cor e salteado O inimigo sabe aqueles que conhecem a Jesus Porque eles têm uma revelação dele Dentro de suas almas Que é imovável 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 Não são balançados ou chacoalhados por circunstâncias Eles não ficam chateados quando ouvem notícias ruins no jornal Conhecem aquele que criou a terra Estão vivendo e bebendo da água Eles têm a luz da vida dos homens Da humanidade dentro deles Jesus veio para ser batizado por João Por quê? Porque ele tinha pecado? Não Veja o que Jesus diz Mateus capítulo 3 Leremos versículos 14 e 15 Mateus 3, 14 e 15 João porém tentou impedir-o Dizendo eu que preciso ser batizado por ti Tu vens a mim Mas Jesus respondeu a ele Deixa assim por enquanto Convém que assim passamos Para cumprir toda a justiça Então mesmo Jesus que disse Buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça Quem é a justiça de Deus? Jesus é a justiça de Deus Quem é o reino de Deus? Jesus é o reino de Deus Como buscamos o reino de Deus? Há uma fórmula para buscar o reino de Deus? Há uma confissão que precisa fazer para buscar o reino de Deus? que tal então a igreja como ela tem buscado o reino de Deus você precisa nascer da água e do Espírito você precisa ser imerso você precisa ser imerso na água e do Espírito se você não for imerso na água e do Espírito você não pode ver o reino de Deus se você pode ver o reino de Deus então você pode entrar no reino de Deus mas primeiro você precisa vê-lo então quando Jesus foi batizado por João ele fez em obediência ao Pai ele fez em obediência ao Pai porque as escrituras e o seu Pai antes do fundamento da terra mostraram a ele tudo o que ele tinha que fazer e esse batismo era algo que ele precisava fazer não porque Jesus tinha pecado mas porque ele estava nos mostrando um modelo ele estava sendo batizado nas águas a quem ele é para mostrar um modelo da imersão da justiça nele mesmo não sei se você pegou Jesus veio à terra Deus total em seu Espírito sua alma e seu corpo ainda tinham que trazer o Espírito ele não nasceu o autor da nossa salvação ele não nasceu o salvador do mundo ele tinha que entrar nesse chamado se tornar o salvador do mundo e ele sabia que parte desse processo incluía que ele fosse imerso na água ele tinha que se imergir na criação de quem ele era antes a água é Jesus toda a água é Jesus ele é a água viva ele veio e foi batizado nele mesmo ele sabia da importância de ser imerso ele entendeu algo que nós precisamos entender há um batismo na água e há um batismo em uma água ou na água ele sabia daquele momento em diante sua alma se ligou ao seu verdadeiro propósito ele começou verdadeiramente a trabalhar o seu Espírito naquele propósito ele foi de aquele momento em diante ele foi fazer o que? controlar os elementos qual foi o primeiro elemento que ele controlou? oh, eu vou transformar a água em mim eu vou caminhar sobre as águas porque eu sei de onde vem eu tenho uma ligação com a água eu sei de onde vem é uma fonte celestial ela me susterá porque eu sou a água eu sou a água viva Jesus' batismo aparentou ser uma coisa para os fariseus mas no céu era outra coisa aparentou bem diferente no céu muito diferente no céu foi ali que Satanás descobriu quem era o filho de Deus algo aconteceu no mundo algo se abriu nos céus o Espírito Santo veio e disse agora eu sei onde eu pretenço de um meu lugar aleluia glória a Deus esse mesmo batismo está disponível para nós nós apenas precisamos saber nós temos que saber nós temos que conhecer nós temos que conhecer nós temos que conhecer o nosso corpo nós temos que conhecer o nosso corpo nós temos que conhecer e saber por que estamos aqui nós temos que ser edificados nós temos que ter uma revelação de Cristo ask the Spirit to hover over you right now ask the Spirit to hover over you call upon you right now pull that Spirit down he wants to give you a revelation of God don't be content where you are God's not impressed with any titles he wants job descriptions you got a job description you have a job description ask the Holy Ghost to tell you that job description cover over her release your spirit into them Lord cover over your waters right now Lord stir up those waters mova essas águas em nome de Jesus there are seeds inside of you that are incorruptible as sementes dentro de vocês que são incorruptíveis it's those incorruptible seeds that the water of living life wants to breathe on são essas sementes incorruptíveis que as águas it's only those incorruptible seeds querem vir e aguar e soprar sobre elas it's only those incorruptible seeds that that living water can bear fruit somente nessas sementes incorruptíveis a água viva pode vir e dar fruto Jesus diz em João 15 Jesus diz em João 15 veja isso eu estou indo e vindo mas o Espírito Santo está me mostrando algumas coisas em João 15 verso 4 abide in me and I in you as a branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine neither can you unless you abide in me permaneçam em me e eu permanecerei em você tem um ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim versículo 8 meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos e assim serão os meus discípulos matthews 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 of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. What is a disciple? Jesus has a definition of a disciple that we all need to know. Jesus has a definition of a disciple that we all need to know. In chapter 14 of Luke, verse 26, If anyone comes to me and does not hate his father, mother, wife, children, brothers, sisters, and yes, even his own life, he cannot be my disciple. Então, você não pode batizar se não há discípulos. Primeiro, antes de ser batizado, precisa ser discípulo. Na maioria das congregações, eu não ouço muito mensagens que dizem deixe tudo e depois você é um discípulo de Cristo. Jesus diz que você não pode estar apegado a este mundo e ser meu discípulo. Se você está apegado a qualquer coisa neste mundo, você está desqualificado como meu discípulo. O que te desqualifica ser batizado em mim. Bom, já passamos, então, do arrependimento da remissão dos pecados. Porque reconhecemos os nossos pecados. Você não vem a querer desejar Jesus a não ser que você saiba que você é pecador. Mas esse batismo do qual estamos falando é do batismo na Trindade. É ser imerso no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Que é o que Jesus está dizendo. Mas esse é apenas um batismo para discípulos. Não membros de igreja. Não pessoas que fazem uma confissãozinha. Discípulos. Pessoas que dizem, não estou mais apegado a este mundo. Eu estou trocando minha família terrena pela minha família celestial. Quando você faz esta troca. Quando você entrega a sua família terrena. Você, então, é qualificado para a família celestial. E quando você é batizado nesta família celestial. Então, você está equipado para ajudar a sua família terrena. Você está atrapalhando a sua família de chegar ao Pai. Quantos podem ver isso? Você não pode ajudar aquilo a quem você está pegado. Você não pode se libertar aquilo do qual não foi liberto. Aleluia! Jesus disse, agora, quando você for como discípulo. Imerso no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Você então recebe a autoridade. Para ajudar aqueles que antes você não podia ajudar. Atos 19, we'll see something that will help you. Atos 19, algo vai ajudando. Atos 19, Paulo está conversando com alguém. Ele está falando com Apolo. E eles têm uma conversa. Ele disse, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Apolo disse, não, nós nem ouvimos falar que tinha o Espírito Santo, devem ser batizado. E ele perguntou, então, no que vocês, que batismo receberam? E ele disse, o batismo de João. Parece como um batismo, não parece? Eu posso dizer isso porque eu era o meu filho de batismo. Eu sei exatamente do que eu estou falando. E Paulo diz, então, no versículo 4. Paulo diz, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, e isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, no versículo 5, então, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Isso pode estragar a sua teologia, não é? Mas Jesus tem um entendimento. De que uma vez que nós começamos a seguir o seu conhecimento, Ele vai ainda liberar mais revelações. Ele quer que você saiba todas as coisas. Por isso era importantíssimo que Ele fosse ao céu. Porque enquanto Ele estivesse na terra, a sua missão é apenas para o judeu. Mas vejam o que Ele diz em Atos 1. Isso é o que, em capítulo 2. Capítulo 2, ele diz em capítulo 33. Isso é Paulo falando, não, perdão, Pedro. Atos 2, 33. Oh, vamos começar no capítulo 33. Não, vamos começar no capítulo 33. Isso é bom demais. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, do qual sua alma não foi abandonada no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. O Espírito Santo que eu vou me dizer para falar algo. Veja bem, Jesus levou sua alma para o céu. Mas essa é uma alma cheia do conhecimento de Deus. Essa é uma alma que tem absoluta autoridade sobre tudo o que tem na terra, sobre tudo o que tem no céu, sobre tudo o que tem debaixo. Essa é uma alma que fazia o inferno tremer. Essa é uma alma que está imersa em si mesmo. A mente de Cristo está na sua alma. A mente de Cristo está nos seus pensamentos, nas suas emoções, nas suas experiências. E tudo o que você crê está na sua alma. Então, quando ele levou sua alma para o inferno, ele já sabia que eles estavam derrotados. Eles já sabiam que eles iam derrotar. Eles já sabiam que as chaves estavam trocando de mãos. Eles já sabiam que seu tempo havia terminado. Não no futuro, mas quando ele foi. Seu tempo acabou. E eles acabaram. Apenas aqueles que não creem são aqueles que estão dando a vida ao diabo. Ele é um diabo morto. Seus dias estão vivos. Ele só está ali meio que mecânico. Ele é um leão que ruge procurando a quem possa devorar. Mas a sua autoridade já acabou. Sua autoridade já era. Ele apenas tem autoridade sobre aqueles que não creem em Deus. Aqueles cujas almas não foram transformadas por Cristo. Ok, eu só escrevi isso. Em capítulo 33, versículo 32. A capítulo 32, Deus ressuscitou este Jesus. E todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. O maior propósito de Jesus. Era chegar ao céu para liberar o Espírito Santo. Se não, teria sido uma vitória muito pequena para Deus. Teria sido apenas para a casa de Israel. Porque ele veio para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos da casa de Israel. Mas ele sabia que se ele chegasse ao trono, ao céu. Ele liberaria o Espírito Santo Sobre toda a terra. Para que todos então pudessem receber. Para que toda a humanidade pudesse receber. Eu cujo. Então, este é um outro batismo. Este é o batismo que Jesus fez. Este é o batismo que Jesus fez. É o batismo que Ele realizou, Jesus. Mas Ele não realiza este batismo até que você esteja batizado nele. Até que a sua alma esteja imersa nele. Até que a sua alma esteja imersa nele. E o seu Espírito imerso no Pai. Então, o seu corpo pode ser imerso no Espírito Santo. Este é o processo de santificação. Para que você possa habitar para sempre no Reino de Deus. Não é suficiente estar metade no Reino. We have to have spirit, soul, and body in the Kingdom of God. Ele precisa ser espírito, corpo e alma no reino. Speak more. Romanos 6. Romanos 6. Do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de aquilo, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós que vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos com Ele, sepultados com Ele, o batismo é um sepultamento nele. Isso não quer dizer que você sai dEle. Isso não quer dizer que você morre nele. E se o Espírito de Deus te guia, te leva a Ele. Veja bem, você não quer ser batizado em alguém que você não conhece. Muitas pessoas têm ídolos e são batizados nesses ídolos. É por isso que tantas pessoas são tão cativadas por coisas. Porque você se imerge nessas coisas. Você acaba sendo batizado nessas coisas. As pessoas que são cativadas por dinheiro, por coisas, são batizadas nessas coisas. O que você pensa continuamente, aquilo que você pensa continuamente, te imerge, é o que você se imerge nelas. É uma forma de batismo. É aí que está o seu cativeiro. As águas deste mundo são o oposto das águas de Cristo. Eu não sei se você me ouviu. O inimigo sabe enganar. E há coisas nas águas que parecem ser esplêndidas, lindas, maravilhosas. E o diabo pode fazer qualquer coisa que seja bastante atraente. E ele pode usar até mesmo os elementos celestiais para fazer isso. Porque a riqueza é um recurso celestial. As riquezas são celestiais, um recurso celestial. Mas quando se contaminam com as águas deste mundo, você pode se imergir nessas coisas. A perversão sexual é a mesma coisa. Você já parou para pensar por que o homem é tão cativado pela pornografia? É uma imersão. Nas águas sujas. É trevas ao invés de luz. E nessa escuridão, nessas trevas, é onde o engano entra no mundo espiritual. Isso vai te ajudar a entender o mundo espiritual. O reino do Espírito. Versículo 6. Romano 6, 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Então, isso fala de uma imersão naquela área onde está o seu pecado. O pecado sempre começa na sua alma. Não começa no seu corpo. Começa na sua alma. E em quem você quer ser imerso? Aquele cuja alma você quer ser imerso. Aquele cuja alma você quer se compreender. Sua alma precisa estar imersa em Cristo. Porque é ali onde estarão os seus pensamentos. É ali de onde vem a sua escravidão ao pecado. Está na sua alma. Está na sua mente. Está nos seus pensamentos. É nas ilusões nas quais vocês creem. Agora, se morrermos com Cristo, nós cremos também que nós vivermos com Ele. Agora, oito. Se morrermos com Cristo, cremos também com Ele, viveremos. Há uma crença que está ligada à morte. A crença está na sua alma. A fé está no seu Espírito. Então, quando o seu Espírito e a sua alma são ligadas através da crença e da fé, você ganha, você adquire um conhecimento de Cristo. Quando você entra no batismo com Cristo em Cristo, você precisa saber em quem é que você está sendo batizado. E por isso é que você precisa ser discípulo. Porque o discípulo não tem alternativa, uma vez que ele largou tudo dessa terra. Você acaba tendo que ir. Até o fim, não tem como voltar. Você precisa ser batizado naquele por quem você deixou tudo. Se não há preço, não há ganho. Você se semeia em Cristo para colher aquele corpo santificado. Falamos de sementes. Falamos da semente incorruptível da qual você é formado. Dizem que somos 99% água. Você é uma semente de Deus. Então, quando você se planta na água viva, você pode crescer e se tornar aquele ramo que Jesus falou da vida. So, let me finish this. Turn to the Hebrews 10, 22. Hebreus 10, 22. Hebreus 10, 22. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with the pure law. The writer is explaining how to come to a true baptism in drugs. Como chegar a este batismo verdadeiro em Cristo? O verdadeiro batismo em Cristo. A verdadeira imersão em Cristo. A sua mentalidade tem que ser transformada. O que você pensa que é precisa mudar. Porque o que você pensa que é precisa ser substituído por quem você sabe que sabe que é. A consciência, a mentalidade, ela quer dizer aquilo que a sua alma sabe. Nossos pensamentos, nossa alma sempre tem uma esperança. Mas quando você tenta de tudo e você sabe algo. Por exemplo, uma criancinha, ela olha uma cadeira e ela fala, eu acho que eu consigo sentar ali. E na sua mente ele fala, eu acho que eu consigo, eu espero que eu consiga. Mas até que ele se senta, se sente naquela cadeira, ele não tem segurança total. Ele compara que aquela cadeira vai se sustentar. A sua consciência diz que tudo que parece com uma cadeira, que eu conheço de cadeira, deveria sustentar o meu corpo. É assim que nós conscientemente formamos aquilo que Deus é ou não é. Aquilo que Ele fará ou não fará. Você tem na sua consciência, na sua mente, na sua mentalidade, esses conceitos já formados. E o Espírito Santo está te dizendo hoje que muitas dessas imagens, muitos desses conceitos estão errados. Que o Espírito Santo quer endireitar os seus caminhos. Ele quer te emergir no Espírito Santo, no Espírito de Cristo. Para endireitar os seus pensamentos. Para aspergir a sua consciência maligna. Para que o seu corpo possa ser lavado com a água pura. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém! Quantos sabem que é necessário ter um compromisso de discípulo para ser batizado em Cristo? A palavra batismo, ela quer dizer uma imersão contínua. Você sabia disso? As a sua progressão na sua alma em Cristo cresce, Ele te emergirá mais e mais nele mesmo. É progressivo. E o processo de imersão também. Você pode ir cada vez mais profundo. Não apenas a sua alma, mas o seu Espírito e o seu corpo também. E então há um batismo com fogo. Hoje não vamos falar dele. Mas eu quero fazer uma proposta a vocês. Que não está julgando onde você está. Ou o que você tem ou teve. Mas eu hoje estou disposto a batizar aqueles que querem ser batizados. Porque eu creio que uma revelação de Cristo requer uma imersão nele. Mas eu apenas batizarei aqueles que são discípulos comprometidos. Amém! Amém? Amém! Então aqueles de vocês que querem ser batizados, que querem ser discípulos comprometidos, vocês podem estar. Então aqueles de vocês que creem que são discípulos comprometidos e gostariam de ser batizados, por favor, coloquem-se de pé. Amém! Ok, após esta sessão, nós vamos tomar posse da piscina mais baixo e nós os batizaremos. Amém! 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 Praise the Lord. Glória a Deus. I'm happy. Estou feliz. So what time is it? Esperação. Ok, so let's say at 12 o'clock, is that time? Meio dia, nós temos lá embaixo. Pode ser? Pode ser? É muito. Nós estaremos lá. Quem aparecer, a gente vai batizando.